O que é o objetivo? Primeiro, o que me faz? O que você faz? O que você faz? Agora, o que você faz? A maior parte do Brasil é o seguinte É o seguinte O que você faz? A maior parte do Brasil É o que você faz? Obrigado! 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 Lula, 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 Lula. Lula, 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 Lula. Lula, 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 Lula. Lula, 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 Lula. Meu nome é um friozinho, eu falei assim, o meu filho saiu em plmayı directamente. Eu quero que eu lhe abapo, eu peguei a bufletoncolha, eu perdiu que eu estou gravando o Hit already. Mais um eu me dies� than the farmers li 합니다, eu persevero em torneia. Depois das então a gente não esquece de falar agora e eu move no vídeo sem se matar para uma gente fazer golgi ass porta. Pelo menos que a gente me desce e crie o vídeo. Eu vou aqui, Sanko, pra galera fazer pergunta pelo Luca, mas antes eu iria apresentar o Luca para os notos e boomers que são tão fodas quanto eles, que são ali nas, com a lei coxinha, com a lei do Estrela, que estão aqui presente, Sanko, e que eu vou fazer uma liga por tudo, meu Deus! Eu vou escolher quem vai perguntar, vai vir aqui pro palco, me pode perguntar tanto pelo Luca, quanto pra Lini, quanto pro Raul, eu vou fazer uma liga por tudo, beleza? Beleza? Eu vou fazer pergunta pros caras! Eu vou aqui, meu Deus, quem vai fazer pergunta pros caras! Eu vou aqui, meu Deus, quem vai fazer pergunta pros caras! Eu vou pra galera fazer pergunta, mas eu vou pegar o seu toque, eu vou pegar o seu toque, meu Deus! Eu vou pegar o meu Deus doce, meu Deus doce! Eu vou pegar o meu Deus doce, amém! Eu vou pegar o meu Deus doce! Vamos lá de cima Aumentou aqui no amor dessa cidade Aí sim, vai perguntar, o que está se tornando? Não quer? Não quer? Só viu, deixa aí O que eu perguntei é, o que está se tornando? Qual é a senhora? Qual é? O nosso destaquinho, o nosso destaquinho O meu destaquinho está começando Eu estou começando a ver seus filhos Mas chama ele primeiro na pressa, com certeza O nosso destaquinho A gente ainda ama o nosso destaquinho A gente ama o nosso destaquinho Como é a sua música A sua música Então elas vão começar o meu assentamento Que elas aguardem a今天 Se eu tenho menos Eu tenho menos Eu tenho menos Se eu tivesse interrompido Eu não tenho menos De uma falta Preชante de velho the остав repeatedly Para ori Ah, isso realmente, eu passo muito tempo, um pouco, entendeu? Eu tenho uma pergunta, cara. Eu tenho uma pergunta. Por que é que você demora pra deixar seu cabelo nessa maneira? E qual é o produto específico? É, cara, isso é muito perversivo, entendeu? Meu cabelo é uma merda. Mas eu vejo que eu vejo aqueles filmes, ó. Ele faz progressiva, faz relaxamento, faz escolha de erros, entendeu? Eu vejo a mão. Ele faz progressiva, galera. E é que tá assim. Ele passou com a parada que é rara do Jardim. Olha. Começa a ver a toca aqui na rua. Feliz Jardim. Vai, vai, vai. Se eu sou de quando é até que é vazia. Se eu acho que é a maior parte das nossas isegas. Hoje eu soube uma unha, minha unha senhora, apanha. Não quero a gargante, Pena. Não quero a gargante, Pena. Não quero a garganta, peraí. Os dois 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 dois. E a curta se não quer seguir. A garganta ai. Alguém vai ser. Eu tava em mil efeitos. Você vai estar em mil efeitos. Olha ele ali, olha ele doido aqui de azul, olha ele doido aqui de azul de caralho A gente tem muita criança aqui no meio, certo? Muita, muita criança mesmo, certo? Então vamos ter um pouco de consciência, vamos tentar sentar quando essa galera se expirar A gente tem um pouco de olhar pra sua espinha, né?